Pra você que tá doido pra comprar aquele brinquedinho pra dar uma melhorada aí na sua masturbação Pra você que tá querendo sair da rotina com namorado, namorada, cachorro, gato, mentira, só namorado, namorada Ou pra você que tem vergonha de ir no sex shop, mas é doido pra comprar umas paradinhas pra testar Seja bem-vindo ao Sex Appeal Todo mundo tem vontade de comprar ali alguma parada diferenciada, né? Seja ali uma camisinha diferente, ou um brinquedo mesmo, um vibrador Mas nem todo mundo tem culhão de entrar ali num sex shop ao meio dia, né? Com todo mundo vendo assim Ah, tá tendo pra comprar coisinhas ali, hein, danado Pois é, só que o seu drama pode ser minimizado, né? Na farmácia tem coisas que você pode usar aí no momento íntimo O primeiro item é uma coisa muito corriqueira na vida de qualquer casal, seja gay ou hétero Que é aquele problema da lubrificação Nem todo mundo tá afim, né, de pagar caro ali num KY, esses lubrificantes de outras marcas e tal E não precisa, porque você pode comprar o lubrificante super natural Gostosinho, cheirosinho Que é o óleo de coco Esse aí tu encontra até em loja de coisa natureba E não tem constrangimento algum, né? Não precisa passar lá Ah, vou levar três caixas de KY, não Vou fazer, ó, vou levar esse pote aqui de óleo de coco Suave A pessoa pensa assim, nossa, que light Vai fazer fritura no óleo de coco, chique Não é baratinho não, assim Tem um precinho razoável Mas é aquele lance Ninguém vai saber pra que você vai usar Outro item muito bom, pra quem tem banheira Aqueles travesseirinhos que você coloca atrás da sua cabeça E apoia ali gostosinho Que vibram Pois é, eles vibram Se não tem banheira, tudo bem Sabe aquelas almofadas que são super tecnológicas E não sei o que lá Que é pra tu botar a cabeça E seu pescocinho vai ficar abraçado por anjos Pois é, esse daí você também pode usar Mulherada aí pode montar ele suave Meter bronca Outra coisinha que vibra E não é vibrador É aquele massageador portátil Sabe aquele de mão Que você vai botando aqui assim Pode ir descendo com ele também E botando ali Nas partes baixas E também, isso daí tu pode até deixar na cômoda Que a tua mãe vai falar assim Ah, empresta aí que eu pôto com a dor aqui, ó Fazer uma massagem Dá uma higienizada depois, né Não vai entregar pra ela com o cheiro de xereca Pra quem tem problema de ejaculação precoce Ou então só quer Marcar ali, né Um pontinho extra Ficando mais tempo sem gozar Tem um negócio chamado Anel peniano Esse daí também vende na farmácia Só que é o lance do constrangimento Se você não tá disposto a encarar o caixa E falando Tô levando anel peniano mesmo Vou colocar no meu pau Foda-se Vou colocar no pau de uma namorada Você pode comprar aquele pack de elástico de cabelo Sabe aqueles que vem coloridinho Ou tudo preto, tudo marrom Então pode comprar um pack daquele E colocar em volta do pau Porque o importante é dar ali uma pressionada Nos vasos sanguíneos da piroca Vai continuar ali de pau duro Vai continuar fazendo as brincadeiras todas Só que vai demorar mais a gozar O último item não tem em todas as farmácias Então não adianta sair naquela, sabe assim Mais baratinha Que só tem remédio de gripe E camisinha Porque não vai ter Mas Nas que são mais engrenadas Tem Que é o plug anal Esse brinquedo É especial, né? Você vai colocar no seu bumbum E Eu posso te falar que esse daí O Caio tirou até foto Ele viu pra vender Numa livraria Saraiva Só que era daquele plug Que tem um rabinho peludo Não era só um plug Era um rabo Se não tiver na farmácia Pode procurar aí A livraria Saraiva mais próxima E vê se tem, né? Vai que Tô fazendo umas paradas diferenciadas aí Pro carnaval Uma fantasia Esse último aqui É só um plus É aquele ali O bônus, né? Porque provavelmente você tem em casa Se não tiver Procura da sua irmã Da sua mãe Que é Escova de cabelo Se você tá sem dinheiro aí Pra comprar um vibrador Um negócio diferente Pega a escovinha de cabelo Usa ali, ó Pra passar Nas costas Vai fazendo a massagem Ali Sabe aquelas paradas de cabeça? Então Vai funcionar mais ou menos Aquele de cabeça foda, né? Como é que tu enfia assim a cabeça? Não, aí você não vai fazer tanto não Mas Pra menina Pode também Pentear Outros cabelos ali Aí, né? Aqueles dentinhos lá Vão fazer uma massagenzinha gostosa E tal Vai ser maneiro Experimenta aí Depois me fala Então é isso Eu espero que você tenha gostado das dicas E vá correndo na farmácia Comprar alguma coisa maneira Mesmo que seja aquela camisinha diferente Com cheiro, gosto Não importa É bom dar uma variada Não fica sempre aí no feijão com arroz, não Tá? Aproveita pra brincar Espera pra ficar Só no papai e mamãe Depois que tu tiver velhão lá Os cabelos da jerega branco Manda aí esse vídeo Pros seus amigos Que tão precisando de uma ajuda Tô aqui fazendo papel social, galera Faz o seu de me ajudar também Tá bom? Se inscreve aí no canal Assina a notificação Continua assistindo os vídeos Se ainda não viu outros vídeos Aproveita, ó Tá linkado aqui Dois vídeos Maneiro Tá bom? Te vejo aí no próximo vídeo Aquele abraço